De volta ao vivo com o Magazine nesta quarta-feira, agora são 4 horas 38 minutinhos, fica ligado que tem muita coisa boa ainda no nosso programa, viu? Inclusive você pode ganhar prêmios daqui a pouquinho, já vai ligando pra gente. 21, 23, 10, 20. Mas agora eu tenho um recadinho pra você que tá em casa. Você tá esperando aquela oportunidade pra ganhar um dinheiro extra? Então não perde tempo, meu amigo, minha amiga, seja um empreendedor e tenha muito sucesso revendendo Mondelli Brasil. Você vai ter um lucro de até 50%. Eu tô aqui com a Liva Asconcelos, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, obrigada, Nath, é isso mesmo. Você pode tá se cadastrando, pode tá ligando no nosso call center, pode tá conversando com as meninas do call center no nosso WhatsApp e também pode tá comparecendo em uma de nossas lojas, né, Nath, que vocês já já sabem o endereço. Mas eu e a Nath vamos já já passar pra vocês os nossos endereços, vamos tá dizendo aí, falando em nossas redes sociais e que a gente tá com a coleção novamente, né, maravilhosa, que é uma coleção mais básica, mas que não foge nada aí, né, pro nosso dia dos namorados, que eu torci aí o branco, que a gente pode tá usando aí pras noivas, né, já tem o amarelo. O amarelo agora vai ser coleção até dezembro, tá? Olha só que legal. É a todo momento é amarelo. E amarelo pra Copa já, o amarelo azul também, né? Já tem, olha que eu trouxe até pro boi, tá? É verdade, ó, o vermelho e o azul também, gente. Isso mesmo, então é o Mondele nova e já junta aí namorado, já junta boi, já junta tudo. Então não perde tempo, aproveita essa oportunidade, passa na Mondele Brasil. Nosso telefone do call center é 3211-311. Nosso WhatsApp é 99340-3927. É isso mesmo, olha, pra você que tá em casa, gente, a Mondele, além da peça íntima, né, que tem lingerie, muita coisa maravilhosa, a Mondele trabalha também com a linha fitness e com jeans. Então pra você que tá em casa é uma ótima oportunidade pra você ampliar aí a sua renda, tá bom? Você pode seguir a Mondele nas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem a página na web que é mondelibrasil.com.br. E ó, não esquece também que tem um aplicativo, então você pode baixar agora mesmo, tá? E a Mondele tem loja na Eduardo Ribeiro, tá? Número 620 no centro, fica no condomínio Cidade Manaus. E tem também na Avenida Altaz Mirim 6501, próximo ao Shopping Grande Circular. Então não perde a oportunidade, corre na Mondele. É isso, Lili? Isso mesmo, tá dando o recado direitinho. Direitinho, já sei de tudo da Mondele. Então pronto, não perde tempo. Queridas revendedoras, você tá aí sentado, não tem dinheiro pra comprar o presente do namorado, a namorada, já corre na Mondele Brasil e já se cadastra. É isso mesmo, Lili, muito obrigada, viu? Sempre dando ótimas dicas aqui pra gente. Bom, e agora você sabe que aqui no Magazine tem de tudo, né? Entretenimento, informação e chegou a hora de a gente saber as notícias do dia, né, Ludi? Isso, com ele, Cleiton Pascarelli, os destaques do Cidade Alerta dessa quarta-feira. Cadê Cleiton pra contar pra gente quais são os destaques de hoje? Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com a gente e contar quais são os destaques do programa, que começa daqui a pouquinho, assim que acaba o Magazine e começa a Cidade Alerta, trazendo aí todas as informações. Cadê? Apareceu? Tudo bom, Cleiton? Tudo. Conta pra gente, o que que vem daqui a pouquinho no Cidade Alerta? Olha, eu vou trazer informações sobre uma família que foi presa, né, envolvida com tráfico de drogas. Na verdade, a polícia recebeu a informação de que havia um pessoal que estava traficando drogas, foi lá conferir a informação, quando chegou lá, prendeu dois homens e a mãe e a irmã dele começaram a tentar obstruir ali o trabalho da polícia e tal, foram presas também. Três aí, três da mesma família envolvidas com tráfico. Agora, o maior traficante parece que ainda não foi preso, mas a polícia está à procura dele. Eu vou contar essa história direitinho no Cidade Alerta daqui a pouco. E tem mais, né? Tem mais, sim. Eu vou trazer informações, por exemplo, de uma ação de um criminoso. A gente tem um vídeo aí, vamos mostrar o vídeo, de um assalto a uma drogaria. Esse cabra aí, olha, que se passou por um cliente, né, aí fingiu que estava comprando e tal, olhou para um lado, olhou para o outro, assaltou. Assaltou, levou dinheiro. Olha aí, ó. O fato é que a polícia conseguiu prender e a gente vai trazer informações sobre a prisão dele. Daqui a pouco no Cidade Alerta Manaus, ele, o comparsa dele aí, aparece no vídeo, mas um deles foi preso, eu vou trazer informações daqui a pouco. Porque já chega, né? Chega dessa história de muitos roubos, muitos furtos na nossa cidade, as pessoas não aguentam mais, vivem com aquele medo até de sair de casa. Bom, a polícia está fazendo o trabalho dela, você viu aí imagens do cara agindo, eu trago imagens daqui a pouco, é dele preso. E a gente viu, né, que tinha imagens aí da drogaria, nem as câmeras de segurança inibem mais, mas graças a Deus, pelo menos com ela a gente consegue ver o rosto e identificar, né, quem são esses bandidos que estão furtando, assaltando e fazendo tanta coisa errada aqui na nossa cidade, para que consiga prendê-los o mais rápido possível. Agora, menos uma solta na cidade, graças a Deus. Exatamente, e vou dizer mais, a gente tem incentivado cada vez mais aqui, Ludmila, as pessoas a fazerem denúncias, denunciarem sempre, passarem informações, mesmo que mínimas, e a população tem contribuído bastante, a polícia tem conseguido prender muita gente com base em denúncias feitas pela população, mesmo sem se identificar, a informação é o que vale. Tá certo, e agora mudando rapidinho de assunto, deixa eu colocar o Cleiton Pascarelli numa saia justa aqui. Tchau, gente, um abraço, até amanhã. Ele fica aqui, então tira ele, diretora. Vocês sabem que a gente está apresentando a Arena dos Bombás todos os sábados, a partir das 11 horas aqui na TV Acrítica, né? E aí eu postei um vídeo dançando lá, uma toada, fez mais sucesso e eu quero levar Cleiton Pascarelli para dançar comigo, mas ele está fugindo, ele está dizendo que ele não vai, então vão lá agora, no Instagram do Cleiton, e façam um apelo junto comigo para ver se vocês ajudam a convencer, porque eu sozinha não estou conseguindo, vamos ver agora se ele vai comigo. Vamos, Cleiton, aprender a dançar, para a gente calar a boca do nosso diretor, que o nosso diretor, que é o Eric Santos, disse que a gente não tem o menor talento para não. Eu prefiro dizer que o diretor está certo, mas tudo bem. Então eu tenho fé que vocês vão me ajudar a convencer Cleiton Pascarelli a aprender, a participar de uma aula de dança junto comigo de Boi Bumbá, tá? Né? Tá bom. Então tá bom. Você é daqui a pouquinho então, Cleiton. Até mais, dona Ludmilla. Muito boa tarde para você. Vamos ver se a gente vai ajudar a convencê-lo, viu, Nath? Porque olha, Cleiton Pascarelli está mais difícil do que eu, eu vivia fugindo dessas aulas de dança, mas me rendi e quero levar ele junto comigo. Tá certo. Para a gente já entrar no clima do Boi. E olha, você sabe que aqui no Magazine a gente conta muitas histórias incríveis, inspiradoras, e a de hoje não é diferente não, a gente vai conhecer o Jean. É isso mesmo, gente. O Jean é um jovem que nasceu com paralisia cerebral. E aí ele venceu uma série de preconceitos, se tornou para-atleta e junto com a mãe dele, ele montou uma ONG para ajudar crianças que nasceram com o mesmo problema que ele. É uma lição de vida linda e transformadora. E a gente acompanha essa história agora. Rodou. Aos 43 anos, este homem já enfrentou muitos desafios. Tive discriminação própria, própria família, que meu pai até hoje não me aceita. E hoje eu sou, assim, uma tristeza total, porque assim, por um lado da família, mas por outro lado, a minha família da minha mãe me apoia. E no colégio sempre teve, não podia correr, não podia ir para a merenda, não podia brincar. Era difícil demais para manter a sociedade. Pois, nunca pensei que meu pai falou para mim que tinha vergonha para ser... Meu pai falou assim para mim, para minha mãe, para meu irmão, que tinha vergonha de ser desse jeito, deficiente. Jean Dias nasceu antes da hora e, além disso, demorou para que os médicos identificassem que ele tinha paralisia cerebral. Eu sempre sonhei em ser mãe. Casei com 17 para 18 e, aos 19, eu fui mãe. Para mim foi, assim, uma senhora surpresa, né? Primeiro que eu fiquei, assim, muito ansiosa. Contava os dias e a hora e o dia veio antes do tempo. Eu vim com uma missão, né? Tanto é que ele nasceu de oito meses. Eu fiz oito meses no dia 19 e no dia 23 ele nasceu. E precisava de oxigênio, precisava de incubadora e no hospital que eu tive não tinha. E ocorreu a paralisia cerebral e a situação foi difícil em virtude de que os médicos deram um diagnóstico que talvez ele não tivesse muita qualidade de vida, né? Talvez não andasse, não falasse. E eu busquei mudar essa história. Tanto é que hoje ele é um excelente nadador. Mesmo sem o apoio da família, Maria buscou o tratamento para o filho até mesmo fora do estado. Bom, o apoio que eu tive foi dos meus pais, né? Porque o pai dele, quando o médico fechou o diagnóstico, ele chegou, toma que o filho é seu. Ele precisou de uma cirurgia e essa cirurgia tinha um valor alto e eu não tinha e meu pai também não. Aí eu disse para o meu pai, o médico chegou e disse que ele vai ficar perfeito. Aí a solução é vender a nossa casa. Vendemos a casa, ele fez a cirurgia e a deficiência continuou. Foi daí que eu resolvi estudar. E tomei conhecimento que se a lesão foi central, não adiantava nada a cirurgia. Não se viu para estética, não se viu para ser funcional e não serviu de nada. Mas a gente foi buscando conhecimento, aí eu fui cada vez mais pesquisando, cada vez mais curiosa e consegui fazer com que ele descobrisse um esporte como uma compensação para tudo. E graças a Deus que ele focou o esporte como uma alternativa de vida para ele. E foi no Rio de Janeiro que a natação começou a fazer parte da vida do Jean, de início como tratamento para melhorar a qualidade de vida. Aprendi muito a melhorar a minha capacidade motora e a minha inspiração, porque eu tenho muita alergia à asma, à bronquite. Eu nadei no Rio de Janeiro, fui convidado para entrar em uma equipe de natação para a Olímpica, de 96 para diante. E eu consegui medalha de ouro regional na época. Mas acabou despertando nele o espírito esportivo e trouxe mais saúde e, além disso, muitas vitórias. Hoje, Jean sabe que as vitórias na vida foram muito além das piscinas. Jean, que tinha sido desenganado pelos médicos, hoje leva uma vida normal. Tem família e uma filha linda de seis anos. É engraçado, os médicos falaram que eu não ia ter uma vida de um ser humano normal. Estou desafiando a saúde própria dos médicos e hoje eu estou com uma pequena gigante aqui, como eu falo para as pessoas, e é minha esposa. E é muito difícil ter uma família, porque falaram que não ia ter nada, e hoje estou com uma pequena gigante e uma esposa. E é muito difícil falar, porque a emoção é tão grande para mim, porque... Porque passa um filme na minha cabeça, demais. É meu pai, é minha avó pedindo perdão de mim, sabe? É tia, mesma coisa. E hoje estou com uma família muito linda, da minha sogra, dos meus cunhados, me apoiando pelas duas e pelo esporte. Uma história que serve de motivação para outras famílias que enfrentam desafios parecidos. Regina já tinha um filho, quando engravidou de Antônio. O menino nasceu antes da hora, porque a mãe teve pressão alta. E o destino aproximou ela e o filho da história do Jean e da mãe dele. Chegando aqui, nós procuramos a área da saúde, né? Como é muito difícil, né? O Antônio teve pneumonia. Então, no leito do hospital, eu vim conhecer o meu caso de amor, que é a família Saci, né? Eu conheci a Maria no leito de hospital. Ela estava com a mãezinha dela e eu com o Antônio. E ela, conversando comigo, prestando atenção no Antônio, ela observou que o Antônio havia algum problema. E eu não sabia o certo qual era o problema do Antônio, né? Ela me ajudou a procurar a neuro. E depois que a gente descobriu que o Antônio tinha... Tem PC, que significa paralisia cerebral, né? Falta de oxigenação na hora do parto. Aí que veio cair a ficha, né? Mas, graças a Deus, a gente procurou recursos. O Antônio, hoje em dia, ele é uma criança que ele estuda. Ele fala, não toma remédio controlado. Ele nunca teve convulsão, né? E vive 80% da vida dele normal. Agora, o Antônio está com 7 anos. Estuda, está saudável e recebe o tratamento apropriado. Você é lindo. Você é lindo, né? Você é muito lindo, né, amor? E a Maria, mãe do Jean, de tanto orientar outras mães, acabou criando um espaço só para ajudar as famílias que precisam. Bem, vou apresentar para vocês a instituição, a Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência. Aqui é a parte externa, onde os meninos estão fazendo as atividades lúdicas, tá? E aqui também a gente orienta as famílias quais são os seus direitos e os seus deveres. Pode vir aqui. Vamos lá. Aqui é a salinha, onde os meninos, a gente recepciona a família, e é onde as crianças ficam se conhecendo e ficam brincando. Eu aprendi com um médico que quando eu olhei para ele, ele disse para mim assim, não faça nenhuma pergunta, porque todas as perguntas que você tem em mente, eu não te tenho resposta. O tempo é que vai dizer. Então, eu digo assim hoje para as mães, que ame, que aceite, porque quando a família ama e aceita, a sociedade respeita. Olha só. É carinho demais, né? Minha mamãe. Ah, ah. Isso não tem preço. E o Jean aqui é mais do que um atleta. É inspiração para quem deseja seguir em frente. O Jean é um exemplo para todas nós. Eu pretendo, assim, que meu filho siga em frente. Eu sonho em ver o Antônio com uma família também, me dando os netos, trabalhando, me ajudando. Eu já peguei o Antônio falando que quando eu ficar velhinha, ele não vai me deixar nozido. Ele vai me botar numa escolinha. E eu tiro, assim, muito exemplo do Jean, porque o Jean, ele é um guerreiro, ele, né? E eu espero que o Antônio cresça com a mesma ideia e mesmo... A vontade é essa, né? Que o Antônio cresça que nem o Jean, como o Jean é. Ah, e o Jean também é motivo de orgulho para todos que fazem parte desta história. Nós decidimos namorar e assumimos para as pessoas, nossa família, primeiramente, né? Assumimos para a pessoa e tudo foi correndo naturalmente, assim. Acho uma história de vida linda, né? Porque todo o histórico que ele traz, toda a história que ele construiu, né? No decorrer da vida dele, com tudo que ele já fez pelo esporte, né? Porque ele, como ele já falou antes, antes, ele teve um diagnóstico de que ele não poderia andar, não poderia falar. E, então, pela história de vida dele, né? Pela superação de tudo isso, eu acho que a história dele é uma história muito linda, assim, né? De fé mesmo, da mãe dele até, né? De muita fé, de correr atrás e de fazer dele a pessoa que ele é hoje, né? De ser um superatleta, de ter, apesar de todas as limitações, ter hoje construído muitas coisas e, entre essas coisas, a nossa família que nós construímos, né? E a Maria Alice, ela é uma relação nossa de um planejamento que eu tinha quando eu planejei ter uma filha, eu planejei com 20 anos, né? Aí, eu planejei ter a minha filha com 20 anos, então, nada aconteceu nesse período. Eu comecei a namorar o Jean e, depois de muitos anos, a Maria Alice veio, então, tinha que ser com ele, né? Tinha que ser a construção da nossa família, tinha que ser com ele mesmo. Então, estamos aqui hoje. Eu amo a minha família e brinco. Tchau! Que exemplo, né? Muito. E fica a lição, né? Que a Maria passa, até na ONG, de que os pais não podem desistir, ou se acomodar, ou aceitar um primeiro diagnóstico que, às vezes, é passado pelos médicos. Por exemplo, o Jean, pelo diagnóstico dos médicos, não ia andar, não ia falar, e olha só tudo que ele já conseguiu construir. Então, os pais, eu sei que deve ser muito difícil, mas tem que correr atrás de caminhos para que consiga desenvolver as habilidades dos filhos, seja pela ONG, da Maria, ou tantas outras que já existem aqui em Manaus e que assiniam os pais que têm criança com algum tipo de deficiência. Pois é, gente. E a Maria, como você acompanha na reportagem, que é mãe do Jean, ela já realiza esse trabalho há muito tempo, viu? E ela sempre lutou para que o filho dela tivesse mesmo uma história diferente da que os médicos diziam sobre a saúde dele. E você que está em casa, de repente, se você quiser e se você puder também ajudar esse trabalho lindo que a gente acabou de acompanhar na reportagem, você entra em contato pelo telefone 988-55-5516. Então, liga, tenta, colabora, ajude também, porque são muitas pessoas, como você acompanhou aí, que precisam também da nossa ajuda, viu? Agora é o seguinte, você que está em casa, daqui a pouquinho a gente vai brincar, vai interagir, porque você vai poder ganhar dinheiro e tem brincadeira nova. Mas agora, a gente vai dar uma olhada em como é que está o trânsito na tarde da nossa cidade, né? Hoje, quarta-feira. Ainda há pouco, estava chovendo, viu? Eu lembro que antes de começar o programa, eu fui ali no estacionamento aqui da TV Acrítica e aí já estava chovendo. Mas agora, de acordo com informações da minha diretora, Josi Gomes, a chuva já deu uma trégua, já amenizou e a gente vai ver como é que está o trânsito na cidade de Manaus. Vocês sabem que quando chove é um caos, né? Olha só, nesse exato momento, a gente está sobrevoando a Avenida Senador Álvaro Botelho Maia. Você está vendo aí no canto direito do seu vídeo, passando por cima, né? Do cemitério São João Batista, ali no Boulevard. E aí o trânsito está tranquilo, viu, gente? Nas duas vias. A gente viu, a gente sabe que ainda há pouco estava chovendo, então para chuva na cidade de Manaus, como eu falei anteriormente, que fica um caos, nesse momento está tranquilo. Que horas são agora? Josi Gomes, minha diretora. Olha só, 4 horas e 59 minutinhos, Magazine Ao Vivo, na tarde desta quarta-feira e a gente vai vendo imagens aéreas da Avenida Álvaro Botelho Maia no Boulevard. E a gente vai passando pela frente aí também, olha, do HUGV, né? Que é o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Universitário, que fica ali na Praça... Próximo ali é a Praça 14, já, né? Centro da nossa cidade também, que vai em direção ao centro. E logo ao fundo, olha que imagem bonita! A nossa ponte, né? Bom, o trânsito está tranquilo por enquanto, nesse exato momento. E daqui a pouquinho a gente volta, né? Com mais imagens aéreas ao vivo do trânsito da nossa cidade. E, ó, você que está em casa, não muda de canal, não sai daí de jeito nenhum, porque daqui a pouquinho a gente volta com o nosso jogo da memória valendo 50 reais. E tem receita gostosa, né, Ludi? Tem! Daqui a pouquinho tem receita de sobremesa, um brownie, olha, de chocolate, para você preparar aí na sua casa com uma caldinha de chocolate. A gente ainda pode colocar um sorvete acompanhando. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com essa receita e muito mais. Não sai daí! E aí E aí E aí E aí